Nasceu lá, nosso grande condoreiro Escreveu na Rio Negreiro E só pra o amor viveu Natural, lá do distrito por ralinho Porém sendo a fazenda cabaceira Um lugar de igar e de jaqueira Tendo Paraguaçu encostadinho Recebeu dos seus pais todo carinho Foi amado por quem o conheceu Muitos belos, o imã escreveu Para ir declamar na eternidade Castro Alves no céu, sente saudade Do batente da casa onde nasceu Ô Cecel, peça a Deus e venha à terra Vê o povo que fala no seu nome Com pequeno salário e muita fome Com política, ganância, escândalo e guerra Eu que sou um poeta aqui da terra Com a inspiração que Deus me deu Faço esse poema que é seu Para ir declamar na eternidade Que chabeira, cocão e mão divina Muritiba de Almeida e Cruz das Almas Muritiba chorou todas as calmas Por seu filho de alma cristalina E será a pumba da paz mais nordestina Que a alma da sorte abateu Viu o pão do amor, mas não comeu Nem provou de uma triste amizade Castro Alves no céu, sente saudade Do batente da casa onde nasceu São Paulo, Recife e Salvador Sua língua foi lã na fiada Sua voz estrondou como granada Para ensurdecer o opressor E hoje nosso poeta defensor Está muito feliz com Galileu Com o tempo Pelourinho morreu E plantou um pé de tranquilidade Castro Alves no céu, sente saudade Do batente da casa onde nasceu É do grande poeta Bully Bully Acaba aí Parabéns O tempo Pelourinho morreu